Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a série Limites, hoje o Agibank. Nós vamos falar tudo sobre este cartão, o Agibank, aqui no canal, no quadro Séries Limites. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, chegando então a série Limites do canal, hoje o Agibank. Portanto, só falta agora mais dois cartões para completar a série de Limites. Na próxima semana, então, finaliza essa série de Limites do nosso canal. Gente, o cartão Agibank é internacional pela bandeira Mastercard. Você pode comprar em sites, lojas físicas e também aplicativos. Ele é um cartão múltiplo, débito e crédito. Você abre pelo aplicativo do celular e aí você sendo aprovado, você pode aprovar tanto no crédito como no débito ou na função múltipla, tá? Débito e crédito em um único cartão. O cartão é esse daqui que vocês estão vendo na tela do vídeo. Esse cartão vem com seu nome, vem o número do cartão validade e também atrás do cartão Cirrus, tá? Esse foi um dos primeiros cartões quando eu fiz a conta digital do Agibank que veio na cor verde, tá? E eles por lote podem mudar as cores de emissão a cada lote, tá ok? A abertura da conta do Agibank é gratuita. Então, vamos verificar se tem taxas ou se não tem taxas nesta conta. Você pode fazer até 4 saques por mês de graça nesse cartão. E se você exceder após o quarto saque, você irá pagar uma tarifa de R$6,49 a cada saque que exceder, tá ok? Você também pode fazer saques nos caixas das lotéricas, 2 saques por mês grátis. Após exceder os 2 saques, você vai pagar R$3,99, tá ok? Você também pode fazer saque nos caixas saque e pague, é outra opção. 4 saques por mês grátis. Após exceder os 4 saques, você vai pagar R$6,49. Você pode fazer até 4 transferências para qualquer titularidade, qualquer outro banco de graça. Após exceder as 4 transferências, R$1,90 por cada transferência. Você também pode fazer transferências para qualquer conta do Agibank de graça ilimitada. Você pode emitir apenas 4 boletos por mês. Você solicitando o cartão de crédito Agibank pelo aplicativo de celular, você irá pagar R$4,99 por mês da anuidade por 12 meses. Para ficar isenta da anuidade após um ano, você terá que seguir as seguintes regras. Você levando o seu salário como portabilidade de salário para o Agibank, você não pagará anuidade do cartão. Movimentação por mês de R$500 na conta também fica livre da anuidade daquele mês. Ou ainda, um investimento mínimo de R$5.000 na conta fica livre da anuidade deste cartão. Se você solicitar o cartão por um ponto de atendimento do Agibank, a anuidade será de 12 vezes de R$12,99. Para solicitar a segunda via do cartão, vai pagar R$9,90. Pagamento de contas, impostos é ilimitado, não tem tarifa. Pagamento por via QR Code também é isento. Então, o Agibank tem essas tarifas, também fica isento da anuidade de cartão, conforme eu falei para vocês na nota. Hoje, o Agibank trabalha com limites muito baixos. Então, conforme nós demos uma nota pela assessoria de imprensa aqui no canal, eles procuram clientes que movimentam bem a conta e tragam receita para o banco. Como, por exemplo, ter os produtos, movimentar bem a conta do banco, ser um cliente que realmente utiliza bem o cartão do banco, para que eles conheçam bem você, assim ter a possibilidade de aumento de limites. Aqui no canal, eu já vi limites muito baixos de R$100, R$200, R$300. Na média aqui no canal, o limite é de R$300 no cartão de crédito. E já vi também limites, o maior até agora no canal, foi de R$2.000. Postou para mim a fatura com o limite. É um banco que trabalha com muitos recursos, que nem eu mostrei para vocês aí, com o aplicativo do Agibank, que você pode fazer pagamentos, transferências, gerar boletos e outras coisas mais e tentar se movimentar para conseguir limites. Você levando o salário para eles, já tem uma luz aí no fundo do túnel. Eles vão saber quanto você ganha, real, e poderá aumentar o limite do cartão mais ainda, além de você ficar isento da anuidade. Levar investimentos também ajudará você na sequência em favor dos limites. E movimentar bem a conta também é um fator para eles conhecerem bem você. O Agibank é um banco digital, como vocês sabem, e tem plataformas espalhadas pelo país todo aí. Então eles têm pontos de atendimento onde também você pode solicitar esse cartão aí. Mas, lembrando que, pelo aplicativo, você tem mais benefícios com uma anuidade de R$4,99. Logicamente que você pode ficar livre, conforme eu já mostrei aqui no vídeo. Você movimentando bem a conta, trabalhando com eles direitinho, comprando e pagando, a chance de aumentar o limite é grande. Eles consultam os órgãos de proteção ao crédito, e com isso eles sabem muito bem o seu perfil que tem aí no mercado. Então, a única chance de você ter bons limites, limites melhores, é você movimentar bem a conta, e, se possível, levar o salário para eles, para que eles conheçam bem você. Eu já vi casos aqui de pessoas que movimentou bem a conta, levou o salário e não teve êxito em aumento de limite. Mas, a única forma de saber é dessa forma. Movimentando, levando salário, fazendo compras, pagamento em dia. Assim, o seu perfil será criado com maior maestria dentro do banco Agibank. Tá certo? Então, não tem milagre. A única forma de conseguir limites é dessa forma. Tá certo? Este foi o vídeo de hoje referente à série Limites, hoje o Agibank. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai vir meu amigo Rodrigo dos Santos, Claudio Honor, um grande abraço para você também. O pessoal aí de Pirituba, um grande abraço aqui em São Paulo. O pessoal de Curitiba, ligados aqui no canal. O pessoal de Londrina, ligados aqui no canal também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.